Uma mulher morreu ontem no final da tarde em um acidente na BR-369 entre Cambé e Rolândia. O veículo ficou completamente destruído. Com o impacto, peças da caminhoneta ficaram espalhadas pelo canteiro central da BR-369. O veículo vinha no sentido Rolândia-Cambé quando a motorista perdeu o controle e bateu em uma placa da concessionária que administra a rodovia. Carla Andréa Gadsda, de 41 anos, morreu na hora. Duas crianças, uma de 4 e 6 anos, foram enviadas para o hospital universitário e outra para o hospital materno infantil de Londrina. Testemunhas que viram o acidente não quiseram falar porque ficaram em estado de choque. De acordo com os bombeiros, as crianças foram salvas porque estavam presas pela cadeirinha. Mas pelo grau de severidade do veículo, do acidente em si, você viu que as vítimas ainda acabaram sendo injetadas, alguns cintos estavam rompidos. Então, do tamanho, a força que foi o acidente. Com o acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada. É prematuro falar em velocidade, também estamos apurando eventual participação de algum outro veículo, estamos levantando esses dados, mas é prematuro dizer que foi questão de excesso de velocidade. Nós vamos apurar aí o odômetro, o impacto foi bastante relevante, o que denota uma força bastante grande do impacto. Olha, eu vou te dizer o negócio, para romper o cinto de segurança com o corpo, aonde esse cinto estava, quebrou a costela. É múltiplas fraturas. Meu Deus, que violência. Que violência. Uma caminhonete dessa, olha, para moer uma caminhonete dessa, o negócio foi realmente muito violento, velocidade muito alta.